E aí galera, boa madrugada né, a gente não tá conseguindo dormir, olha essa vaquinha não tá mais, só 4h50, a gente não conseguiu dormir, tá caramba e amanhã eu vou estar lá no youtube Fan Fest, eu quero ver vocês lá e vai ser muito lolo e 6-feira eu estou no Rio, eu quero que vocês me mandem ideias de vídeo para eu gravar com a nossa linda Não vou gravar porra nenhuma. Fala, fala, mas no final das contas vai gravar sim. Então mandem, por favor, dudits e dudits. Não conseguem dormir. Já tá, já tá. Já tá pensando em... Enfim, coisas confidenciais. E mandem sugestões pra gente gravar um vídeo.